Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Camila, este é o canal Brasileirices. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E seja bem-vindo e bem-vinda também ao meu novo projeto, a Língua Portuguesa pelo Mundo. Você sabia que a língua portuguesa é falada em vários países pelo mundo? Vou te dar um tempinho para você pensar e me falar quais são os países onde a língua portuguesa é oficial. E aí? Provavelmente você pensou em Portugal, óbvio, e no Brasil, né? Porque se você está aqui no canal Brasileirices, você fala português, está aprendendo, tem alguma conexão com o Brasil. E os outros? Será que você lembrou? Quais são esses países onde eles ficam? Olha, tem vários países pelo mundo onde o português é a língua oficial. E, inclusive, existe uma comunidade chamada CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E nessa comunidade, nove países estão dentro dela. Vamos lembrar quais são, então? Eu tenho uma lista aqui no meu celular para não esquecer de nenhuma e falar para vocês em ordem alfabética. Os países que fazem parte da CPLP são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Muitos desses países ficam na África, como você deve ter percebido, mas um desses países está na Ásia. Você faz ideia disso? Além desses países que oficialmente têm a língua portuguesa e fazem parte da CPLP, também existem outros lugares onde a língua portuguesa é falada. Segundo as minhas pesquisas, a língua portuguesa também é falada em Zanzibar, que é uma região na Tanzânia, lá na costa oriental da África. Não sei se isso é verdade, tá? Porque eu não conheço ninguém desse lugar e não encontrei nenhum registro na internet. Se você encontrar, eu vou adorar saber, ouvir, ver. Então, por favor, me fala. E também em Macau. Macau, sim, é um lugar bastante conhecido por falar português. Português é uma região lá na China. Lá tem universidade, tem a presença de alguns institutos portugueses. Então, lá se fala português. Também se fala português em Goa, lá na Índia. E além de Goa, segundo as minhas pesquisas, de Uidamão, lá na Índia também, são regiões onde o português está presente. E Malacca, na Malásia. Bom, como eu disse para vocês, eu não conheço ninguém desses lugares, mas adoraria poder conhecer, ouvir o português dessas pessoas e saber um pouco mais sobre a cultura desses países. Mas eu conheci alguns professores de alguns dos países que fazem parte da CPLP, da comunidade que eu falei para vocês. Eu conversei com professores de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Eu conversei com eles e gravei o nosso bate-papo para vocês também fazerem parte dessa conversa que a gente teve. Foi uma conversa bem leve, descontraída com esses professores. Todos são professores de português. E a gente aprendeu mais e compartilhou um pouco das nossas culturas. Então, vimos principalmente sobre a parte cultural, literatura, música, comida desses países. Também manifestações religiosas, turismo, pontos turísticos interessantes desses países. Aprendemos algumas palavrinhas, expressões típicas desses lugares. E tudo foi gravado e vai ser compartilhado com vocês aqui no canal a partir de amanhã. Vai ser um vídeo por dia, começando por Angola e finalizando no Timor-Leste. Eu acho que vai ser um desafio super legal e interessante para vocês. Porque se você está mais acostumado ao português brasileiro, você vai ver como é bem diferente. E essa é toda a riqueza desse projeto. Fazer com que vocês saiam da bolha de vocês mesmo e conheçam o português falado em outros países. Todas as variações linguísticas que existem. Eu, uma brasileira nativa, falante nativa de português, eu entendi tudo o que esses professores falavam o tempo todo? Não. Muita coisa eu não entendia, tá bom? E essa é a parte mais legal desse desafio. Você também vai embarcar nessa comigo e ver o que vocês conseguem entender e quais foram as principais dificuldades de vocês. Se só no Brasil existe tanta variação, sotaque, expressões diferentes, palavras que eu falo de um jeito em São Paulo e em outra região se fala de outro jeito, imagine em países, né? Pensa um pouquinho nas outras línguas que existem no mundo. Será que o espanhol da Argentina é exatamente igual ao espanhol do México? Você sabe que não, né? Cada um tem as suas variantes, os seus sotaques, os seus sotaques, as suas características. Será que o inglês lá da Austrália é igualzinho o inglês da Jamaica? E o francês do Canadá é o mesmo francês do Burkina Faso? Você já sabe que não, né? Eu espero muito que vocês gostem desse novo projeto e que o meu objetivo principal seja alcançado, que é quebrar a bolha de vocês e fazer com que vocês conheçam mais o português, a cultura, os falares desses lugares além do Brasil e provavelmente Portugal, que vocês devem conhecer um pouco mais. Foi muita novidade para mim. Eu não sabia nem de metade das coisas que a gente conversou. Eu fiquei com muita vontade de conhecer esses países, conhecer as cidades desses professores também. E como todos são professores de português, vocês podem inclusive entrar em contato com eles depois e quem sabe fazer uma aula com eles. Estão todos disponíveis para isso, porque eles também são professores de português para estrangeiros. Então, a gente se vê a partir de amanhã aqui no canal para esse projeto A Língua Portuguesa pelo Mundo. Espero muito que vocês gostem e até amanhã. Tchau, tchau!